Na noite de hoje, vamos começar com essa parceria que vem dando muito certo, né? A parceria de Fábio Duarte e o poeta Braddock. A grande literatura bradoquiana universal, mais o bradoquianismo digital, apresenta Irã F.R. Braddock, poeta e escritor. Em sua quadrilogia, mais livro bradoquiano perdido. Com vocês, Irã F.R. Braddock. Boa noite, meus caros e caras. Mais um recital bradoquiano, de número parte e quarto. Braddock, poeta que sou eu, poeta e escritor. Fato do ar tá aqui. Vocação dentro de outras. Velas negras e espelhos quebados. Faça com que um gato preto deite-se por cima dos cacos. Aí então só evoque aquele que já foi evocado. Ponto. O escritor fantasma. A gente tem a galega da Cadiza, série é poesia oculta, do livro O Receptado de Espíritos. A vida. Nas noites mais ocultas, escuras ruas, sua pele reluzia como o sol. Na calada da noite ela aparece só, sozinha fazendo ponto. Lá, na esquina da Cadiza. Seus olhos azuis, olhos negros. Nos homens, bateu forte, desejo. Vai para onde? Indaga o motorista tutiasmado. Para onde você puder me levar, diz a loura, depois de uns olhos piscar. No motorista noturno nasce a esperança de amar. Nada para perder. A noite é um bebê, diz o motorista ao abrir a porta do seu táxi. E as corujas rasgam. E os cachorros natem. A vontade de amar supera o medo. A loura da Cadiza, adentra o carro e vai para o banco traseiro. O motorista liga o motor, sai rápido, arranca o carro. Canta pneu. Era quase inverno. O motorista conversa, meus caros ouvintes. Pelo espelho interno. A procura de uma rua, corta a cidade em lua. Uma estrada deserta, para conversar e amar. Uma deserta estrada. O seu coração bate tão rápido que às vezes descompassa. Ele para o carro, desliga o motor. Seu membro lateja, só pensar e fazer amor. Aqui está bom. Mas a loura não mais fala. Ele olha pelo espelho interno. Depois da calmaria vem o inferno. Ele olha pelo banco traseiro. Não havia nada. Mas como se as portas estavam travadas? Não havia exatamente nada. A loura da Cadiza era uma assombração, um fantasma. Enlouquecera o motorista, deixando por vez o ramo de taxista. Cuidado, caros leitores, ouvintes. Pois depois da meia-noite você avista a loura da Cadiza. Cuidado, alta carona, qualquer loura. Na madrugada você pode estar transportando um fantasma. Não deseje em sua cama uma lenda urbana. Ponto. O escritor fantasma. Ainda dentro do universo do livro, eu vou declamar uma poesia chamada Bactéria de Cadeia. O Noia jogou a pressão, mas não deu certo, não. Lavrou na sede, na sede, na sede, na sede, na sede. O novato presidiário ganhara respeito em sua cela. Mas tinha outro novato detento que não parava de só louçar a chorar. Para, cessa o choro foi avisado, pois todos apanhou de fofá. Não conseguiu parar. Ah, meu caro leitor, apanhou de fofá. Pois sono de ladrão é sagrado. Na cadeia também se dá o aprendizado. O tempo parado. Sua cela não parava de ressaltar. Novos presidiários. Mas chegara alguém que não deveria ter chegado. Ah, meu caro leitor. O ouvinte das horas mais trancadas. Fora massacrado o cara. Caiu como um tarado. E penetraram. Asparam suas sobrancelhas. Tatuaram dois peitos em suas costas. E todos me arraparam. E quando se pegavam por misericórdia. Hemorragia no ânus do tarado. Chegando a enfermaria pelos agentes. Foram até o dado. Se falar a verdade morre. De volta. Na cela. Em um canto de parede. Acocorados. E quando me chamam nele. O dia amanhecendo. É que tô plasma descendo. O fantasma da cela trece. Lúbido tempo. Prédio desativado. Mortes violentas. Espíritos aprisionados. Vão embora quando vem a aurora. Ponto. O escritor fantasma. O matador de noiadas. Série é. A maior feira ao alivre do mundo. Salve meus caros e caras. Foi um prazer. Tá por aqui viu. Essa é a saideira. Cai a tarde. E a fissura aperta. Saudade do gosto adocicado. Um estranho divide com a noiada. Embaixo da ponte mais uma pedra. Fogo na pepita do fim. Paga com a vida. Baixa calcinha e coloca as narinas. Entre os lábios vaginais. Uma fissura desgraçada. Pegou no pescoço fino da noiada. E apertou. O mesmo estalou. Amagreçaram fular o chão. Ali jaz. Por um carroceiro que foi tirar água do juízo. Foi encontrado o corpo magro da jovem atrofiada. Era a primeira vítima do matador de noiadas. O corpo sujas e imundas são suas genitárias. Mortas vivas, ladronas, escravas da pedra que faz fumaça. Ofereça a pedra depois as mata. Filma de longe. Mas o homem mais magra é corpo fodido e esquelético. Os mais preconceituosos taxam de ar e técnicos. Sobre o positivo e baixo da ponte reina o vício. Faz plantão a noiada em cima da ponte e bota a parada. Com enferrujada faca de não sei quantas polegadas. O dinheiro vem fácil, mas os zeráveis dias estão voltados. Não tem mais rabos em colher os seios. Só pele e osso desce embaixo da ponte de novo. Aqui a pedra custa 10, batalha de 2 em 2, 3 em 1, engana o boqueiro. Fumaça no sistema nervoso central o tempo inteiro. São segundos o efeito bate o remorso no corpo inteiro. Aquela fulana nem mais almoçava. Seu prato era lá. Deu a liga por sua vez. Saiu pra roubar sem dinheiro. Pra fumar os pedestres são os freguizes. Ele se aproxima, pode oferecer a pedra. Diz que pode dividir. Fuma pepita, depois se farta. Mata, dá risada e sai por aí. De alma lavada, acaba de estrangular. Mais uma noiada. Tá afim de dividir uma pepita comigo? Diz o homem. É uma malada, sugere eufórico a noiada. A pedra entra em combustão, a mesma brilha. Depois de fumar, o homem brocha e a mulher torna-se frígida. Só internando contra a vontade da família tem que fazer sua parte. Depois que a pedra acaba, eu vou te matar. A noiadinha tão ansiosa pra fumar. A beida e a roda só de ver a bebida queimar. Não tem problema. Enquanto noi a noiada vigia em sua vítima de que melhor ano irá estrangular. Figura estranha, nem parece homem, calça larga, camisa GG. Um boné com palheta fazendo sombra pra esconder. Dava pra se perceber, não tinha marca de barba. Nem existe intervalo entre uma morte e outra, mas o caso de assassinato. Um após o outro. As autoridades logo percebem que estão lidando com o assassino em série. Cai a tarde. Já passa das seis. Ele se aproxima. Oferece a pedra. Diz que pode dividir. Quando acabar a pedra, você vai morrer. A jovem de músculo atrofiado começa a tremer. Lhe pede perdão pelo amor de Deus. Outra vez perdão. Pelo quê? Entra em crise e diz que não vai mais fumar. O isqueiro insiste em não funcionar. Vai ao chão o palito apanhar. Coloca fogo na bebida, a mesma começa a estalar. Cada pau dá uma tragada. Na vez da garota, não quer devolver a lata. Não tem problema enquanto nóia, nóiada, mexia em sua viva. De que melhor ângulo irá estrangulá-la? O coração dispara a pedra. Tem gosto de borracha. A bebida desentregou. Voou no pescoço o filho da nóiada. Diz o ditado, meu caro ouvinte. Leitou de tão magro. Subiu. Mão na cabeça, a casa caiu. Gritou o policial disfarçado de menino. Estava para o que daí vier. Ficou ali parado, sem reagir a nada. O policial com arma e puro aproximou. Se ordenou tirar seu boné. Ele retirou os longos cabelos. O denunciaram. O denunciaram, na verdade, era uma mulher. A morte carrega uma genitália. E divide sua pedra com os mais necessitados. Mas um dia ele so forte, meu caro Marquinhos. Aqui no Parque 18 de Maio. Ponto. Fiscal 77. Senhores. Que essa noite seja eternizada. Seja leitária como uma noite de poesia, de literatura. Pradoque, poeta e fato doar. Foi um prazer, meus caros. E até breve. Com certeza, muito breve. Salva a poesia. Salva a literatura. Salve nós todos. Somos guerreiros. Você acabou de assistir. Irã Anjo Lepo Pradoque. Poeta e escritor. Adquira seus livros digitais. Acesse, tem livros no seu celular. E adquira. O fundo da casa velha. O seu empérico dos poetas esquecidos. O prisioneiro da grade no inferno. O fantasma de uma mulher. E o horário das poesias. De Irã Anjo Lepo Pradoque. O acesso. www.amazon.com.br O que você percebeu? O que você percebeu? É o Paiú. O meu pai. Isma Lepo Pradoque. Que a próxima Amazônia, carvoreiros seculares, impossível replantar Desde Sina teve o cedo, nosso primo, desde menino que eu nem gosto de falar Depois de tanto sofrimento, seu destino virou tamborete, mesa, cadeira, balcão de bar E por acaso ouviu falar na sucupira, parece até mentira que o jacarandá Antes de vir a portão, a porta, armário, fora, municionário, vida eterna, milenar E hoje é vivo, corre e perigo, os inimigos do vento que assombra o ar Que se respira e a clorofila, as matas virgem destruída vão lembrar Que quando chegar a hora é certa